Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês mais alguns itens geniais que existem no Fortnite, começando com o emote da Spider Gwen, a Aracnobacia. Mano, quando eu bati o olho nesse emote, eu percebi o quão genial ele é e o quão atenciosa a época que foi na hora de fazer esse emote. Pra quem ainda não sabe ou não percebeu, esse emote tem um reativo secreto. Quando você usa ele com outras skins, você só faz uma acrobacia normal, nada demais. Agora, quando você usa ele com a Spider Gwen, meus amigos, temos uma obra de arte aqui. Porque com ela, você não apenas faz a acrobacia, o emote também adapta a quantidade de frames do emote pra ficar igual ao estilo de animação do filme Spider-Verse, que tem aquele estilo que lembra muitos quadrinhos, né? Aí ele é animado de forma diferente, é uma belezura, é uma obra de arte. Quem manja do que eu tô falando sabe disso. E a Epic trouxe isso pro jogo, que beleza, Epic, que beleza. Outro jogo que também fez isso foi o jogo do Homem-Aranha do PS4 e do PS5, que tem uma skin do Miles Morales lá que também muda o estilo de animação. Fica nesse mesmo estilo do filme do Spider-Verse. Então, mano, é lindo, fino, senhoras e senhores, fino. A Epic está de parabéns por fazer isso no Fortnite também. E tem outro item da Gwen que eu também tenho que colocar nessa lista, que é a mochila dela. E ela é reativa. Ela reage a várias coisas, como acertos críticos, dano, HS e eliminações. Sem contar que essa ideia dela de ser um quadradinho de diálogos ou onomatopez de quadrinhos é insanamente genial. E ela combinado com a skin da Gwen e o emote dela, que como eu disse, é muito bem feito e que foi feito com muita atenção aos detalhes pra ficar igual a animação do filme, fica uma combinação absurdamente bem feita. Por isso que eu estou considerando a Gwen e o conjunto dela um dos melhores itens de todos os passes de batalha do Fortnite. Então, super merecido estar aqui nessa lista, cara. A Epic realmente está de parabéns, mano. Simile. Eu acho que todo mundo já sabe que essa skin do passe tem um emote que você consegue usar pra trocar de estilo no meio da partida. Você consegue trocar do estilo Simile, que é o estilo original da skin, para o estilo Diade, que é o melhor estilo da skin. E ao contrário também, você pode mudar do estilo Diade pro estilo Simile. Porém, pra mim, esse daí não é o ponto mais legal da skin. É um dos, mas não é o mais legal. Até porque já existem outras skins no Fortnite que se transformam com emotes. Então, hoje em dia é uma coisa bem normal. Pra mim, o ponto mais legal, e eu não sei se todo mundo já sabe, mas todos os itens do Simile, no caso a picareta e a mochila, também mudam de estilo após você usar o emote. Tudo muda depois de você usar o emote. E isso até então é uma novidade. Eu não lembro de uma outra skin no Fortnite que tem o emote de transformação, que também muda o estilo de todos os itens do conjunto. E isso é muito bacana, mano. Porque literalmente todos os itens do conjunto mudam pra sua melhor forma, no caso, o melhor estilo. O próximo é o Olhar Sinistro. Essa é uma das novas skins do Halloween desse ano. E ela tem três pontos muito legais pra colocar aqui. O primeiro é que o visual da skin é muito massa. Essa cabeça de mão dele com o olho na palma é muito doido. É um design bem da hora, bem diferente, né? O segundo ponto é uma skin feita por um fã do Fortnite. Ele foi feito pelo Drill Wings, que foi um dos vencedores do concurso Concept Royale, que foi feito pela Epic. Ele ganhou o concurso, e por isso que a skin dele está chegando no Fortnite. E o terceiro e último ponto bem interessante é que a skin é reativa. Ele reage a eliminações no jogo. A cada kill que você passa na partida, ele estala os dedos. É um reativo simples, mas é legal. E isso junto do visual da skin, que tem essa cabeça de mão, fica uma coisa bem da hora. É uma das skins mais diferentes que estamos tendo pra esse Halloween, com certeza. E uma das mais diferentes do Fortnite também. O próximo é o emote deu um gás. Cara, esse emote me deixou até confuso pensando que eu tinha comprado o emote errado na loja. Eu comprei ele sem saber o que mais ele fazia. Pra mim, ele era só aquele exercício chamado burpee, tá ligado? Porém, logo depois que eu comprei, eu fui usar ele numa partida e tomei um susto quando do nada o meu personagem soltou um arroto, mano. Do nada, meu personagem deu um arrotão, velho. Mano, é que eu juro que eu pensei que eu tinha comprado o emote errado, sei lá. Dei um misclick, a loja bugou. Mas não foi isso. Depois eu descobri que tinha uma piada ali, envolvendo duas palavras. Que é o burpee, né? O exercício. E o burpee, que é arrotar em inglês. Essa daí é a piada, tá ligado? Com essas duas palavras. Então, basicamente, esse é um emote que é dois em um. Ele tem uma chance de fazer o seu personagem arrotar ou fazer o exercício. Isso daí é muito doido, velho. Antes de ir pro próximo item da lista, eu peço que se você estiver gostando do vídeo, deixa o likezão aí e se inscreva no canal se você não for um inscrito. Eu estou com a meta de bater os 100 mil inscritos, então, se puder se inscrever aí, vai estar sendo de grande ajuda. E, é claro, também não se esqueça de me apoiar na loja do Fortnite com o cadiguinho Lelezote, que vai me ajudar demais, mano. Então, me dê essa força aí. E é isso. Bora continuar. Seguindo, o próximo é o emote do Darth Vader. Esse foi outro emote que a Epic foi bem atenciosa aos detalhes na hora de fazer ele. Porque, saca só, se você usa o emote dele com qualquer outra skin do jogo, é claro, sem ser o próprio Darth Vader, você vai fazer o mesmo movimento, né? Vai caminhar e vai ficar tocando aquela clássica música tema do Darth Vader. Nada fora do normal até aqui. Porém, se você usa esse emote usando a skin do Darth Vader, além de caminhar com a música dele tocando de fundo, você também vai escutar o Darth Vader respirando, fazendo aquele clássico barulho da respiração dele. E isso aí é um detalhe muito legal que a Epic colocou, véi. Eu acho que em qualquer outro jogo só colocariam a música tema de fundo, tá ligado? E pronto. Mas a Epic não. Eles colocaram o som da respiração do Darth Vader. E isso daí foi um detalhe bem legal e bem atencioso por parte dela. K-pop ou K-pop, chame do jeito que você quiser. Esse é um emote baseado em danças de K-pop, mais precisamente danças do BTS. A Epic pegou os passos de dança de quatro músicas diferentes do BTS e juntou tudo num emote só. E eu acho isso genial, mano. Juntar várias danças e formar uma só original, sabe? Eu acho bem da hora. E lembrando que até hoje esse emote não é considerado de parceria. Ele não foi mudado pra série ícones nem nada do tipo. Ele ainda é da raridade épica. Basicamente foi um jeito que a Epic deu de colocar ali, né? Alguma referência ao K-pop, né? Com certeza os fãs de K-pop adoraram. Carregando o Ki e Ki reforçado. Esses dois emotes foram recompensas grátis do evento do Dragon Ball Super no Fortnite. E à primeira vista, são emotes bem simples. São legais pra quem gosta de Dragon Ball, ou como eu, mas são simples. Porém, eles possuem um segredo. Os dois emotes também possuem um reativo secreto que funciona apenas com uma skin do jogo, que é a skin do Bios. Se você usar esses emotes com a skin dele, os emotes mudam. A forma e a cor da aura muda. E até mesmo o som. Fica um sonzinho diferente. E como eu disse, com nenhuma outra skin do Fortnite, esses emotes mudam de forma. TLECK! Esse foi um emote lançado na temporada 4 do capítulo 1 do Fortnite. Que depois de um tempo acabou se tornando da raridade da Marvel. Tá aí uma curiosidade. Pra quem não sabia, esse emote originalmente não era da raridade da Marvel. E ele não era nada demais. Era só uma referência ao estalar de dedos do Thanos. Quando você usa esse emote com qualquer outra skin do jogo, é apenas uma referência ao Thanos. Você só estala os dedos e acabou. Mas, com a skin do Thanos, o estalar de dedos é que nem no filme. É claro, tirando a parte que ele deleta metade da população do universo, né? Na partida, você não vai deletar metade dos jogadores. Seria legal se eu pudesse fazer isso, mas não é. Não é assim que funcionam as coisas. Mas, ele vai fazer as joias do infinito da manopla do Thanos brilharem e fazerem um efeito sonoro diferente. Ah, e a mochila do Thanos, que também é a manopla, também reage ao emote da mesma forma. As joias do infinito brilham quando você estala os dedos. E, pra finalizar, tem dois emotes que eu também quero colocar nessa lista, que são os emotes do Matrix, o chute da Trinity e a esquiva revolucionária do Neo. Esses dois emotes são muito bem feitos. Eles imitam cenas icônicas do filme Matrix. Eles são totalmente espelhados, né, nas cenas icônicas do filme Matrix. Cenas essas que foram revolucionárias pro cinema, cara. Até a parte de serem câmera lenta, a Epic colocou no jogo. Inclusive, por causa disso, que a gente ia abusando do emote da Trinity. Estavam usando ele pra ganhar vantagem, bugando estruturas, no meio de build fight, coisas do tipo, tá ligado? Teve esse probleminha aí. Hoje em dia a galera não tá usando mais, não. E eu nem sei se ainda funciona. Não sei se tem como bugar ainda. Ah, eu tava editando o vídeo aqui, eu esqueci de comentar sobre um detalhezinho que eu acho bem legal, que são os óculos que os emotes adicionam nas skins. O emote coloca os óculos pretos que os personagens de Matrix usam, tá ligado? Que o Neo usa, Trinity usa. É muito legal, véi. Eles fizeram até isso nesses emotes. Tiveram essa atenção. Muito bacana. Enfim, queria colocar esses emotes aqui porque realmente são muito bem feitos, cara. Eles são inspirados em cenas icônicas que revolucionaram o cinema. Pô, até o nome do emote ali é Esquiva Revolucionária do Neo, tá ligado? E é isso aí, galera. Chegamos aqui no final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, você conhece algum outro item genial? Que faça alguma coisa diferenciada que outros itens não fazem? Ou que tem algum efeito diferente? Sei lá. Comenta aí algum item que você acha genial, tá ligado? Deixa aí nos comentários. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui.